Jogo marcado por estreias na ressacada. O goleiro Diego enfim vestiu a camisa do Havaí e se sentiu em casa para benzer o gol. Tudo para que a invencibilidade na ressacada continuasse. O Havaí foi para cima e teve boa oportunidade com Marquinhos Santos em cobrança de falta. O Joinville reagiu e abriu o placar aos 33 minutos. Eduardo cruzou, Ronaldo tocou de cabeça e mandou para o fundo da rede. O primeiro dele pelo Joinville. Mas o gol não abalou o Havaí. Dois minutos depois surgiu o empate. De Nelson recebeu fora da área e deu um belo chute. Não deu para o goleiro Ivan que parado viu a bola entrar. Este foi o primeiro gol do camisa 7. 1 a 1 na ressacada. E na volta do intervalo quem chegou foi a torcida do Jack que fez barulho e teve que engolir o segundo do Havaí aos 30 segundos. Marrone apareceu na intermediária, tabelou com Danilinho e bateu cruzado. Dois a 1 no Havaí e o primeiro dele no profissional. O time estava se encaixando, mas Sérgio Soares precisava pensar também no clássico e tirou o teasing que estava pendurado. O volante realizou uma boa partida e saiu aplaudido. No seu lugar, a estreia do experiente Eduardo Costa. Depois das substituições, o Havaí precisou segurar a pressão do Joinville. E aos 33, arriscou uma bomba que Diego ainda encostou com a ponta da luva para mandar para fora. Três minutos depois veio o gol de empate com o artilheiro Marcelo Costa. E ainda, aos 46 minutos, mais um chute. Defesa e o apeto final. Placar igual na ressacada. O jogo terminou em 2x2. Arthur Neto falou da atuação de Ronaldo, que entrou no lugar de Lima. O Ronaldo me satisfez hoje. Eu tenho que ser justo com o jogador que entrou. Essa que é a realidade. Eu, na minha maneira de ver, eu preferia o time vencer se eu não fizesse gol. A gente jogou bem também, mas com o sentimento de que não foi um bom resultado. Para você, foi um resultado justo? Não. Pelo que nós apresentamos, não. Tivemos muito mais chances que o Joinville dentro do jogo. É o primeiro tempo onde o Joinville passou a trabalhar atrás da linha da bola. Num lance que eu acho que foi mais descuido nosso no gol do Joinville, que propriamente, eu acho que não vão tirar os méritos do adversário, mas nós descuidamos. E ele trabalhou, no primeiro tempo, muito atrás da linha da bola. Quem queria o jogo era apenas o Havaí. No segundo tempo, nós ainda voltamos pressionando mais, criamos mais oportunidade. Se tivesse que ter um vencedor, teria que ser nós.